Oi gente, estou aqui, vou chamar, olá, oi Raquel, vou chamar aqui a professora Roxane Rojo, oi Erika, Tamire, Joyce, Giovanna, Melissa, Mariângela, gente que legal, vou chamar a Roxane aqui, ela já está esperando, deixa eu ver se ela está, oi Yoni, tudo bom? Deixa eu ver se ela já está aqui, tá gente? Oi pessoal, oi Yvi, Márcia Romano, Jefferson Boa noite gente, toda live nossa aqui, desse projeto, vocês podem perguntar, comentar, isso Roxane já chegou, a Roxane está aqui, vou te mandar Roxane agora de reflexo, Roxane, dá um ok aí para mim, oi gente, obrigada Elayne, estadual da Paraíba, tem várias pessoas de vários lugares, muito legal, obrigada gente, é a, bom, Alves Adão Carvalho, não, não, a gente não consegue emitir certificado fazendo live aqui desse jeito, é, se alguém quiser certificado, é, a gente está pensando nisso esses dias, porque é, é muita gente, né, nós estamos sem esquema para trabalhar, mas a gente consegue, federal do Piauí, ó Vicente, meu amigo, Renato, tô esperando a Roxane dar um ok aqui, gente, eu já chamei, Oi, Roxane, computador pode estar implicando com a gente, Cefete, Minas, é, Roxane, eu acho que pelo celular é que ele vai deixar, no computador não deixa não, Pois é, tem que usar uma última versão, Samuel, Samuel, PUC São Paulo, Instituto de Alagoas, Federal Rural de Pernambuco, É, Amazonas, Ouro Preto, Obrigada, viu gente, Estadual do Piauí, Tecnológica Federal do Paraná, Juiz de Fora, Estadual do Rio, Federal de São João del Rei, Oi, Roxane, eu acho que pelo celular agora vai, hein? Gente, Unespa Araraquara, Cefete, Minas, Alicia Teodoro, nossa maravilhosa estagiária do projeto Aula Aberta, Roxane, se você estiver no celular, agora vai, não, não começou ainda não, tô esperando aqui, gente, a gente tá tentando fazer o Instagram da Roxane e se comunicar com o meu, ainda tá dando, não pode participar, mestrado na UES, a Regina Pinheiro, estou aguardando, agora foi, a Riego, só que agora eu tinha as coisas que eu ia falar no celular, porque achei que ia ser no computador, então, acho que a gente devia ter testado um pouquinho antes, enfim, não sei como é que eu vou me virar aqui, é só o celular, Roxane, eu vejo como é que eu me viro daí, eu vejo como é que eu me viro. Então, eu vou explicar pro pessoal, já tem bastante gente online, o Instagram só deixa fazer live pelo celular, ah, isso eu não tinha nem avisado, É, não, e eu esqueci. De nada. a Deus. Tá dando, é porque tava dando eco pra todo mundo, ó. Obrigada, viu, Roxane, obrigada por aceitar essa, essa empreitada aqui. Depois não. É, então assim, o pessoal tá perguntando a dinâmica, nós vamos fazer assim, gente, as outras lives também funcionaram assim, é um projeto de extensão do CFET Minas, aqui, chama Aula Aberta, a gente convida, é, pessoas, especialistas em determinados assuntos pra falar pra, pra todo mundo que quiser, né. É, como aconteceu essa coisa da pandemia, a gente começou a fazer o Aula Aberta pelo Instagram, que é a rede que tá, mais, é, populosa no momento, e, começamos a discutir, esses assuntos nossos aí, da, da educação, da linguística aplicada, da educação à distância, relacionados com a, com a pandemia, com o que tá acontecendo agora, o que aconteceu com muitos de nós, né. É, e aí, essa semana, eu convidei a professora Roxane Rojo, que, todo mundo conhece, né, as pessoas que estão aqui, é, reagiram ao nosso convite, todo mundo sabe, todo mundo leu alguma coisa da Roxane, todo mundo usa os textos dela como referência, e, amanhã, amanhã tem o Vicente Parreiras, que é meu colega no Cefete, vai falar sobre, algumas possibilidades de, metodologias ativas, e ambientes virtuais de aprendizagem, a partir do Fundamental 2, e na quinta-feira, a Sandra Cavalcante, da PUC, aqui, vai falar também, vai fazer umas reflexões sobre essa situação nossa. Aí, eu combinei com a Roxane, assim, ela vai, ela preparou umas coisas, vai falar, não vai se preocupar com esse monte de letrinha aqui embaixo, vocês ficam aí comentando, né, e eu vou anotar, vou mediar, e, à medida que ela for falando, eu posso ir fazendo, juntando as perguntas de vocês, os comentários, se ela quiser comentar, nós temos que fazer isso em uma hora, para o Instagram não, não expulsar a gente daqui, então, eu vou fazer nessa mediação. Então, obrigada, Roxane, a palavra é sua. Eu é que agradeço. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, nessa pandemia pandemônio, né, que nós estamos vivendo, como diz o Armandinho, e, é um prazer estar aqui com vocês, eu preparei uma fala pequena, de 20, 20 e poucos minutos, para termos mais tempo para conversar, né, fazer a coisa mais dialógica. O tema que a Ana me deu, foi multiletramentos na pandemia, e eu resolvi, então, partir das minhas experiências pessoais, que são multiletradas, porque são tecnológicas, ou seja, a gente está funcionando, está em isolamento, ainda mais velho que nem eu, né, e a gente está funcionando pela internet, a internet já é nativamente multimodal, né, inclusive, eu lá botei o meu, no meu Instagram, daí, um álbum de imagens, que eu vou querer comentar aqui, que se vocês estiverem na frente do computador, podem ver também lá no meu Instagram, que é Rox Rojo, R-O-X-R-O-J-O, e eu botei um álbum de fotos, né, porque eu vou comentar duas coisas, né, como é que fica a nossa atuação, tá aí, multiletrada, na internet, nas aulas, né, na docência, a Unicamp, logo em uma semana, aproveitou aquele hangout, Google Mix, né, para que a gente desse aulas, e, eu estou, então, só parei uma ou duas semanas, e aí, já retomamos as aulas há mais de mês, vai fazer um mês agora, digitalmente. quem já fez a aula comigo sabe que a minha aula já é multiletrada, vamos dizer, naturalmente, porque no próprio PowerPoint eu já encho de imagem, vídeo, exemplo, etc e tal. Então, eu não estou fazendo nada mais do que eu fazia com eles, a não ser dar aula digital, só que daí a coisa mudou completamente, porque também quem já foi aluno da Unicamp sabe que na pós-graduação, e eu estou falando da pós-graduação, os alunos não abrem a boca, e aquilo me dá uma irritação profunda, porque eu gosto de dialogar e tal, e eles ficam, não sei se é porque a gente tem muito aluno especial, enfim, não sei qual é a questão, mas eles ficam petrificados na pós-graduação, é uma coisa esquisitíssima, e fica uma aula muito unilateral, embora multiletrada, porque cheio de imagem, vídeo e análise, aliás, o curso é sobre isso, né? Tá. E aí, quando a gente começou na internet, timidamente eles começaram a escrever no chat, né? Ali do lado, uma opiniãozinha, uma perguntinha, uma coisa assim, aí imediatamente, quando eles fizeram isso, eu comecei a falar em voz alta, simulando eles, né? E responder as questões, e logo eles começaram a falar, e em quatro semanas, nós começamos a última aula, eu dei na aula passada para eles, um CD inteiro, da Lívia Nestrovski, multiletramento, e do Arthur Nestrovski, deixei lá na pasta, que eu sempre usei, do Dropbox, eles ouviram, e aí, quando começou a aula, começou com um aluno meu, na casa dele, tocando no teclado dele, uma das músicas do CD. Então, multiletramentos, vamos dizer assim, né? Nesse caso, musical e tal. E a aula ficou animadíssima, né? E agora eu estou conseguindo dar com eles as aulas multiletradas que gostaria de dar. Nem sempre as ferramentas são as melhores, essas ferramentas de apresentação e de interação à distância. No caso do Hangouts, tem um defeito seríssimo, que é assim, se o som do vídeo estiver no PowerPoint, ele não escuta o som do vídeo, ele só escuta o som de quem fala. Então, mas rapidamente os alunos resolvem isso, porque eles abrem os links que eu mando ali do lado, e aí eles veem cada um no seu computador. Então, eu acho que, ponto um, né? Que tem a ver com o tema que a Annelisa me propôs. Espontaneamente, seja no dia das mães, para falar com a família, seja nas aulas à distância, né? A própria pandemia, nesse caso, favorece os multiletramentos e o uso das tecnologias digitais. No meu caso, pós-graduação, adultos, que dominam as tecnologias bem, que estão querendo aprofundar os estudos nisso, de uma maneira muito feliz, né? Por outro lado, os alunos da graduação fizeram um manifesto que me chegou, por isso que eu queria olhar no celular, agora vou tentar gravar de memória, né? O que foi que eles disseram, não vou dizer exatamente o que eles me disseram, mas eles fizeram um protesto, inclusive enviando ao reitor, contra o uso das novas tecnologias e, portanto, os multiletramentos multiletramentos, nas aulas virtuais, e contra, na verdade, as aulas virtuais, dizendo que, em tempos de coronavírus, isso está fazendo mal a eles. Em vez de, acho que a alternativa que eles teriam seria perder o semestre, né? Imagino, né? Porque não tem outra. Mas, enfim, disso eles não falam e eles dizem várias coisas, que era isso que eu queria ver no celular. Quem sabe eu consigo abrir aqui no meu e-mail, é que eu não sei se veio no e-mail. Oxi, mas não vou parar de falar. Vou tentar lembrar de memória as coisas que eles falam. Primeiro que professores não flexibilizaram prazos, é diferente da pós, porque tem tarefa pequena de graduação de uma semana para a outra, imagino, tal. Segundo que os professores não desfilaram os textos e que, então, os textos estão na biblioteca, enfim. Terceiro que eles não têm ambiente para fazer isso na casa deles, isento de barulho, que eles não têm conexão, eu acho que realmente talvez a realidade da graduação seja bem diferente da da pós-graduação, mas enfim. E aí também que os professores dão muita leitura e que a leitura fica difícil de acessar por causa da biblioteca, isso as minhas leituras sempre estiveram nas nuvens, sempre estiveram no Dropbox e põem muito mais coisa que isso, CD, enfim, como eu estou trabalhando com multimodalidade, tem que botar vídeo, CD, filme de cinema, episódio do Black Mirror, tudo isso eu boto lá no Dropbox. Quer dizer, sempre foi, no meu caso, digamos, multiletramento e multissemiótico, as coisas da minha alimentação. Mas, para mim, surpreendeu bastante que os alunos da graduação fizessem um manifesto para a congregação do IEL, dizendo que são contrários às aulas em tempo de pandemia. Por causa da saúde mental deles, o título do manifesto é isso, né? Manutenção da saúde mental, então, é como se ter aula reclamando que o professor está controlando a presença, sim, é um curso, vai atribuir crédito, etc. Enfim, me surpreendeu muito esse manifesto, né? Agora, isso faz pensar que a minha alegria com a possibilidade de dar isso à distância sem precisar viajar a Campinas, porque eu moro em São Paulo, não é compartilhada pelos meus alunos de graduação, por exemplo, fiquei muito surpresa, né? E aí, isso faz pensar que, se formos para a rede pública, por exemplo, que está tentando se valer, a rede pública estadual, por exemplo, em São Paulo, que está tentando se valer na pandemia de ferramentas à distância, sejam elas televisão ou internet, e considerando que aí crianças, alunos até o ensino médio, adolescentes e crianças da rede pública, na sua grande maioria, não têm acesso, enfim, está rolando, por exemplo, no Facebook uma discussão, eu tenho muitos professores no meu Facebook, de que, talvez isso não devesse ser feito, que talvez fosse o caso dos professores passarem lição de alguma maneira pelo canal de televisão, pelo livro didático, ou seja, vamos voltar ao impresso, vamos voltar ao letramento da letra e tal, que aí funciona melhor, né? Aí se justifica, eu acho justamente que as pessoas não têm nem conexão, nem máquina, em sua grande maioria, os alunos, estou falando, mas se é para passar a liçãozinha, é um negócio meio complicado, porque daí é o seguinte, daí que eu queria, ainda bem que eu escrevi aqui do lado, nada como uma escrita manual de vez em quando, falar de uma matéria que saiu também, eu peguei pelo Facebook, que é uma entrevista de um pedagogo italiano, que é o Francesco Tonucci, é muito interessante, num site que chama Tiempo, que é um jornal ou uma publicação argentina, tá? E aí ele está falando justamente, não dos multiletramentos, mas da questão do funcionamento da escola na pandemia, né? E aí o que que ele diz? Que as escolas estão erradas, ele concorda com os alunos da graduação, de tentar transferir para o digital e, portanto, para as ferramentas que exigem multiletramento e letramento digital, o andar da carruagem, a continuidade do semestre escolar, que ele acha que depois da pandemia as pedagogias terão, inclusive, que mudar, né? E aí no trechinho que eu queria ler para vocês, mas aí vocês procuram a matéria, Francesco Tonucci no jornal Tiempo, né? É muito interessante a entrevista dele. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai tomar a reação dos alunos, mesmo os que têm conexão, pela meta dele de 12 anos, né? Aí tem um subtítulo assim, o que diz minha meta de 12 anos, né? E aí o que diz minha meta de 12 anos é o seguinte, que primeiro eles sentem falta da escola, porque eles sentem falta de ter uma rotina diária saindo de casa e de encontrar os amigos em primeiro lugar, né? na escola. Segundo, eles gostam da pandemia porque eles ficam em casa com os pais, né? E terceiro, que eles ficam sem ter muito o que fazer, né? E o que ele defende, eu acho que ele tem uma pedagogia lá do estilo das escolas das escolas mais lúdicas, etc., é que ele acha que a escola devia se inspirar no que eles fazem em casa, que as crianças deviam aprender fazendo coisas multiletradas e... ele não fala em multiletramento, evidentemente, mas fazendo coisas do cotidiano, do dia a dia, na casa, de tal maneira que elas pudessem aprender. Aí, o que ele comenta é assim na matéria, quando eu cozinho, eu tenho que mexer com medidas, quantidades, água perdendo, grau, não sei o quê, né? A única coisa que ele esquece é que a maior parte dos pais não são nem professores nem pedagogos, portanto, são eles também incapazes de cozinhar, dizendo, então, olha aqui a medida, tantos gramas, porque quilo, porque... Não vai saber fazer isso, né? Mas eu concordo com ele que um professor habilitado, se fosse eu com os meus netos, tal, eu acho também que é a melhor escola possível, né? Que é aquela escola que é não só multiletrada, porque a vida é multissemiótica, né? Vocês estão vendo a minha imagem aqui, as interações são, a ebulição da água tem imagem, etc. Só o que não era multissemiótico era o livro. Então, o retorno ao livro didático ou a apostila ou o material da escola paga, qualquer coisa para fazer o semestre, eu acho que realmente é um engano, né? Agora, o conselho que ele dá é muito interessante, inclusive, para ser feito na própria escola, né? Nos protótipos que eu fiz de ensino para o Fundo de 1, no primeiro ano, tem um protótipo que é exatamente para ser feito na cozinha da escola, né? Com os meninos e tal, uma proposta muito semelhante à que ele está fazendo. Eu concordo que se aprende muito mais nessa situação por design, né? Na situação, a pedagogia dos multiletramentos fala em uma aprendizagem e ensino por design, né? Onde eles são designers de significação enquanto atuam fazendo alguma coisa produtiva. Então, indo aí para a pedagogia dos multiletramentos, eu acho que o tal Francisco Tonucci está coberto de razão, só que não sei até onde isso é viável para qualquer pai ou qualquer mãe completamente ignorante em pedagogia e, às vezes, até em o que é sem graus e sem graus, né? No caso brasileiro. Então, acho que essa é uma questão, mas, de qualquer maneira, na minha opinião, aí convoco a vocês, né? A responderem, porque eu já estou aqui passando dos 20 minutos e o bom é de poder conversar, né? A minha questão é essa, quer dizer, a grande mudança social que provocou a multissemiose acentuada dos textos atuais, né? Foi justamente o deslocamento do impresso para o digital, né? Que começa lá no fim, sei lá, no início dos anos 80 e se acentua no primeiro computador perto de 89 e por aí. Na verdade, mesmo como primeiro computador, foi aquele joguinho primeiro que tinha, que os meninos jogavam ping-pong numa coisa verdinha. Não me lembro. Era um joguinho que eu dei para os meninos que tinha um tecladinho e um dia eu liguei aquele tecladinho na minha máquina elétrica para ver se ele digitava uma linha e ele digitava na máquina elétrica, ele mandava a linha, né? E aí eles perderam o joguinho. Não me lembro mais qual é o jogo, mas é um clássico daquela época, né? 89, por aí. E aí eu, de certa maneira, inventei o computador, pelo menos para escrever, porque era aquela tela verdinha com ping-pong e um bravíssimo, hot qualquer, hot beat, chamava o negocinho. E aí eles ficavam bravíssimos, porque não podiam jogar game que eu ficava usando para datilografar o doutorado. Já desde aquela época. Muito bem. Mas aquilo não era multimodal, não. Eu acho que não se valer, quer dizer, talvez o que precise é primeiro acesso, né? O problema é que os alunos da escola pública não têm acesso, todos eles, a computador nem a nada. Então, fazer a distância é complicado. Segundo lugar, depois de acesso, é saber trabalhar com essa realidade multimodal e multiletrada, né? E, em terceiro lugar, é saber como envolver os alunos com isso. não é mandando ler texto que está na biblioteca e nem sequer botar o texto lá na internet para o cara ler que a coisa vai funcionar, né? Em aula nenhuma, eu acho que nem de presencial, né? Então, eu não sei. Eu acho que multiletramento são requeridos que sabemos fazer e, em sendo seus alunos, tendo acesso, em sendo multiletrados, a coisa, que é o caso, o meu exemplo, da pós-graduação, funciona maravilhosamente, né? Agora, em não ruim, aí é muito complicado querer que pela TV Cultura ou pela, que é o que o Rocieli está fazendo em São Paulo, né? Pelas apostilas do Estado, etc., esse semestre possa se salvar. Agora, os alunos da nossa graduação, para incluir uma terceira visão, estão achando, pelo jeito, que devia perder o semestre mesmo. Então, não sei como é que fica isso. Eu resolvi contar as minhas historinhas de pandemia, né? Um pouco, no trabalho, um pouco para fazer pano de fundo para essa questão. Mas, o outro ponto que eu queria comentar, ainda tenho, vou usar mais sons, dois minutinhos, é como é que as redes sociais também são muito mais interessantes quando as publicações de crítica, por isso que eu botei o álbum de fotos que eu falei lá no meu Instagram para vocês, né? Não sei se vai dar para mostrar aqui, vou mostrar um só, porque ainda mais que agora a tela é pequenininha, e ver se aparece para vocês aí. Aparece? Um só, um jovem, matando o Bolsonaro, eu sou de algum, adoro São Jorge, né? Eu botei vários lá, é um álbum de foto inteiro, deixa eu ver se eu acho mais algum, por exemplo, esse, vou botar aqui aqui, isso está difícil de soltar. Ops, deu? Foi um pouquinho mais longe. Interdição. Aí, isso. não é nem impeachment, é interdição interna, né? E esse? Aqui. Esse ficou famoso, né? O Midaí com as covas dos enterrados em Alumba. Como é que esse tipo de postagem, pelo menos eu praticamente só reblogo, precisa ter pelo menos uma corzinha assim, ó, aquelas de fundo na postagem para eu animar a reblogar, a menos que seja um artigo muito inteligente e tal. Aí, a história do textão nas redes sociais, né? Como é que a participação política nas redes sociais também nos leva, né? Nem que seja com a escolha de tipo, de letra e tal, por exemplo, você ter um ativismo que é multiletrado e que é multissemiótico, né? Nem que seja só na escolha do tipo de letra ou numa montagem fotográfica como essa aqui, né? Fora Bolsonaro e tal, que vocês, como é que isso impacta muito mais e é mais interessante do que o textão, a menos que o textão seja... Até porque a própria tela do Facebook, né? Se tem que ficar rolando e tal, não se presta, não é para isso, né? Então, como é que mesmo a informação de participação política, ela depende muito hoje dos multiletramentos, de saber produzir, assim como, analisar coisas como essa que eu mostrei, os dois tópicos que eu queria tocar, como é que fica a escola na academia, e como é que fica a informação via rede social, né? Na pandemia, eu acho que era isso. Basicamente, aí podemos passar a conversar. Eu estou guardando um monte de meme interessante também. Estou guardando tudo. Então, quando eu levantei para a sua live, né? Essas coisas que eu mais gostei na internet ultimamente e tal, eu falei, nossa, a gente devia fazer uma pesquisa disso. Não são propriamente memes, mas são publicações multimodais, né? Multissemióticas. Nem que seja só com a escolha do tipo de letra, né? Sim. Da tipografia mesmo, né? Que é o caso de um deles aqui. Ou então, as covas, quer dizer, recortar a foto das covas para montar a palavra daí, essa foi genial. E o grau de leitura inferencial que uma imagem como essa, por exemplo, né? Você tem, e de repertório, De ativação de repertório, que isso provoca a mais, né? Precisa saber que o Bolsonaro falou e daí para alguma coisa, que é uma coisa que não é daí, né? E aí, numa hora em que estão morrendo milhares de pessoas com a pandemia, o que que esse daí significa, quer dizer, os efeitos de sentido, quanto mais multissemiótico exigindo multiletramento, escolher, em vez de impeachment, interdição já. Interdição é ambíguo, né? É internar ou, como louco que é, ou interditar. Então, acho que a multissemiose aqui, ela é multissemântica também, né? sem ser ambíguo. Então, eu acho sempre muito mais interessante textão só quando o cara tem embocadura muito boa nos três primeiros parágrafos. Senão, eu não vou ter paciência. Eu acho que os multiletramentos nessa hora são muito bem-vindos também, né? Saber produzir montagens e algumas, essa de São Jorge saiu imediatamente logo depois da reunião ministerial, né? O cara sentou e foi lá fazer uma montagem de imagem, né? Então, como é que é? Isso é importante na participação social e política das pessoas e como impacta diferentemente do que o texto escrito no Facebook, por exemplo, que é na rede privilegiada social, né? Não sei, nós vamos Twitter, eu vou te falar o que que as quase trezentas pessoas que estão aqui estão te falando tem muita gente preocupada com o acesso essa história que você contou dos alunos da graduação da Unicamp todo mundo muito preocupado com tem a Elisabeth por exemplo deixa eu fazer na ordem aqui ela fala assim se na graduação tá assim como é que faz no fundamental pois é a Gamfra gente eu vou falar os nomes que tem aqui nos perfis que aparece pra mim tá? fala assim alunos do fundamental dois do ensino médio também estão reclamando muito falando que essas aulas por vídeo não estão legais né? a Bia professora de fatex aí falando que tem dificuldades por exemplo que o aluno tem um computador em casa e mais de uma pessoa ao mesmo tempo né? pra fazer alguma coisa a aula cada um num nível diferente pouca máquina em casa e os alunos de graduação também do IEL estão reclamando que eles não têm nem silêncio né? ambiente e nem que é diferente da pós daí né? os alunos da pós tem e nem computador suficiente a casa tá bagunçada é barulhenta eles não têm como fazer isso dentro da casa deles né? ou seja essa realidade da pós não é a realidade possível nas escolas né? esse é um problema mas é pros meus netos a escola dos meus netos é privada tá passando também não tá dando aula online mas tá passando atividades online e aí é possível fazer mas por quê? porque tem três computadores na casa pelo menos mais celulares mais né? então acesso é um problema muito sério né? aí o Samuel te pergunta então Samuel não o Vicente pergunta é válido oferecer a graduação desse jeito então se nem todo mundo tem acesso como é que faz com o pessoal que fica excluído? é no caso da Unicamp eles não chegam a falar em exclusão né? mas eles acham que o método que os professores estão usando porque aí não é videoaula que eles fazem eles dão a aula pelo Google Meet pelo Hangouts tá? se o cara for chato eu concordo com eles que é o Ness se não puser um vídeo se não não vai dar né? então talvez seja disso que eles estejam reclamando textos inacessíveis o cara manda ler o texto mas não disponibiliza o texto para os caras aí fica complicado né? sem biblioteca é disso que eles estão reclamando é um acesso de outro tipo eles não dizem que eles não têm computador mas eles dizem que eles não conseguem usar o computador em silêncio numa sala etc né? sim então quer dizer veja que a coisa vai além então não é o caso deles lá agora a gente sabe que na rede pública não tem mesmo não e que em celular não dá para fazer muitas coisas né? os alunos tem mais celular mas os mais variados tipos de celular das mais variadas marcas as atividades não podem ser tão interessantes e tudo mais né? agora também não vejo saída suponha que essa pandemia vá até setembro vai perder o ano em tempo? ninguém vai na escola? aí é o que o italiano falou então é a mãe em casa que vai ensinar ciências pela ebulição da água ferver sim se ela for professora ou pedagoga se não não que não é o caso do Brasil né? que a gente sabe que na parte da população não tem nem escolaridade fundamental completa sim então como é que faz? né? quer ver o Gleidson falando aqui que ele está conseguindo dar aula para 30% dos alunos dele só acho que tem várias pessoas não sei ele não fala que não mas eu estou vendo que tem muito professor do básico assistindo a live né? então está todo mundo ansioso né? aflito com essa história porque dá se na graduação a coisa já está assim eles estão reclamando no ensino básico tem coisa que é inviável né? ainda mais por uma quantidade imensa que o número de pessoas é muito maior ainda né? né? então estou vendo a aflição aqui é o acesso muito mais difícil aí a Elizabeth fala o seguinte que a escola pública relutou muito nesses últimos anos 30 anos pelo menos né? em usar a tecnologia que agora teve que né? se viu diante dessa única possibilidade é eu até diria que não foi só a pública não 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 foi a escola eu fui contratada por anos uma das escolas mais caras de São Paulo para fazer material impresso para os alunos que até hoje não está digitalizado não sei como é que eles estão fazendo agora mas até onde eu vi é a apostila que meu neto levou para casa que faz um pedaço e manda para o professor por e-mail quer dizer ainda não é digitalizado né? isso é um atraso enorme né? um atraso de anos porque a tecnologia não entrou e não entra até hoje você veja os alunos de graduação reclamando né? de fato na vida desses alunos poucos são os professores que mantêm um sistema de AD funcionando qualquer que ele seja etc né? é eu lembro de uma situação tão é muito menos do que dar aula ou ter atividade remota né? a gente não podia imaginar uma pandemia claro ninguém ia imaginar isso mas eu me lembro de uma situação assim da escola indicar um livro literário para leitura dentro lá do currículo e alguém questionar se podia ser digital se podia comprar o livro comprar o livro para um e-reader e a escola dizer não tinha que ser impresso então assim imagina eles não admitiam não pode ser um e-book eles não admitiam nenhuma leitura literária onde você quisesse agora um dos resultados eu tenho um aluno que experimentou os protótipos que eu fiz para pequenininho primeiro ano segundo ano terceiro ano né? numa escola estadual daquelas escolas de ensino especial né? não de tempo integral de ensino integral né? que eles ficam o dia inteiro em geral são escolas que ficam em comunidades perto de zonas perigosas como favelas etc né? essas escolas são ali e ele experimentou dois com os meninos e uma das coisas que os professores tiveram que ser formados para não se desesperar é a indisciplina porque aí todos eles falam todos eles participam todos eles querem mexer na máquina todos eles querem fazer e realmente foi um negócio que tem que ser dado em laboratórios de informática em turmas pequenas quer dizer não é qualquer escola que pode fazer mas essas escolas caras e chiques de São Paulo podiam estar preparadas para isso há mais tempo há muito mais tempo né? então eu acho que também nem elas estão né? e na minha opinião é falta de vontade política do governo porque por exemplo dizer até hoje que escola não tem conexão conta pra mim essas companhias que viabilizam essas empresas que viabilizam vivo né? viabilizam a internet pra gente são em geral empresas estrangeiras não são? porque é que eu vou entregar toda a internet a viva espanhola toda a internet do Brasil de graça pra empresa estrangeira sem oferir nenhum lucro nem nenhum imposto nem nenhum nada sem pedir contrapartida pedir-se no mínimo pra ceder o sinal digital pra essas empresas pedir-se no mínimo que conectassem todas as escolas com 100 mega e todos os hospitais com 100 mega pra eles não é nada é esmola mas não entrega o mercado sem nenhuma contrapartida então eu acho que é falta de vontade política falta de ideia só vai dando pode quer Amazônia leva Amazônia quer o sinal digital leva o sinal digital é tudo empresa estrangeira não tem nenhuma brasileira ganhando dinheiro da gente da população e as escolas estão lá com 2 mega 5 mega 15 mega não resolve nada de conexão então eu acho falta de vontade política e falta de gente pensando materiais adequados também da ideia de protótipo porque a gente continua pensando SDs SDs são pra o impresso a gente continua pensando materiais para o impresso não materiais multiletrados que são óticos etc que é a ideia do protótipo estão te perguntando aqui o Cristiano Lessa dizendo que seus prezes são maravilhosos tem um monte de ex-alunos seu aqui morrendo de saudade das suas aulas beijos pra todos aí tem um pessoal querendo que você fale sugestões de soluções perguntas sobre como é que como é que faz pra o Luca Martins por exemplo falou assim na BNCC tem uma ausência de fruição do audiovisual como forçar a mudança nas licenciaturas se você tem dicas é bom a pergunta dele tá meio assim eu fico tentando é retextualizar aqui pra condensar várias mas ele fala que falta audiovisual na base nacional e como é que você acha que pode acontecer nas licenciaturas os professores serem formados né pra atuar daqui pra frente assinei de pé de dica de ferramenta pra alunos com TDAH não faço não faço ideia TDAH não faço ideia não tem nada de TDAH dicas de multiletramentos pra educação infantil a Simone pergunta enfim dicas para educação básica se você pode então eu queria voltar naquele primeiro que você falou que disse que o que mesmo que eu já esqueci daí agora que a BNCC põe pouca coisa audiovisual eu queria discordar dele né de que a BNCC muito pelo contrário uma das reclamações que tem da BNCC tanto de ensino médio como de fundamental pra língua portuguesa né é que língua portuguesa tem umas habilidades assim interpretar interpretar ler e interpretar as diversas linguagens em língua portuguesa tá em gêneros como playlist playlist comentado não sei o que não sei o que vem um monte de gênero né que são gêneros do digital né e aí as pessoas muitas vezes até não conhecem esses gêneros né e reclamaram disso quer dizer reclamaram ao contrário do que você está reclamando talvez a palavra audiovisual não seja mesmo utilizada nenhuma vez mas se fala muito nos multiletramentos nos novos letramentos durante todo o texto da BNCC da área de linguagens tanto no médio como no fundamental inclusive no fundamental 1 né eu não odeio fazer a parte de alfabetização por exemplo no fundamental 1 e conheço bem o fundamental 1 também então tem um grande foco nos letramentos alguém está falando aqui e também nos multiletramentos isso é dito tanto na disciplina de arte como na disciplina na área de linguagens o tempo todo então eu não concordo muito com o colega de que a a BNCC não leve em conta as outras linguagens eu acho que ela fala muito dos novos letramentos né então talvez seja um uma questão de o texto não está claro enfim qualquer outra coisa desse tipo tá e aí tinha uma outra pergunta que eu também já esqueci minha memória de curtir não a Pathy está perguntando onde que ela encontra os seus protótipos para o fundamental 1 você tem algum site algum então eu estou revisando Fátima porque isso foi feito para a Secretaria da Educação há uns acho que já uns 4, 5 anos e ela não usou por isso que o meu aluno está experimentando por conta nossa mesmo numa escola pública da rede estadual pegou e guardou não contribuiu né infelizmente o que que aconteceu em 5 anos muita coisa que estava lá e a gente fez a imbecilidade de não guardar essas coisas né saiu do ar então eu estou tendo que fazer uma revisão deles todos de todos os links algumas coisas não são recuperáveis por exemplo o Chapéus em Vermelho estava sendo trabalhado em cima da obra de uma artista gráfica visual que eu nunca lembro o nome dela mas que morreu e daí a família tirou tudo dela do ar essa aí recuperada eu nunca mais votei então aí tem que refazer ele inteirinho entendeu em outras coisas eu já fiz umas duas séries eu acho mas aí é me escrever porque alguma hora eles já estão aliás lá no Dropbox né mas eles não estão eles precisam de revisão nessas alturas então eu estou fazendo a secretaria parece que vai querer essa revisão também porque parece que vai querer utilizar porque está fazendo um currículo de tecnologia né vocês viram no estado de São Paulo o Rocieli que era o ex-ministro do Temer lá da educação agora é secretário aqui em São Paulo e ele resolveu fazer duas aulas por semana de tecnologia né na rede pública que está fazendo fez um currículo uma diretriz para ensino de tecnologia né que é multiletramento justamente não é só pensar em robótica ou cultura maker etc é também pensar multiletramento letramento funcionamento de TIDIC cuidados na internet esse tipo de coisa né nós estamos fazendo uma diretriz aí para eles para isso né mas com esse problema de que as escolas não estão conectadas ou tem baixa conexão tem pouco equipamento etc isso para mim realmente é falta de vontade política né é e não resolveram né agora não podia estar inclusive incluído no PNLD que tem muito dinheiro para isso né sim em vez de ficar pagando só editor didático tentaram fazer aqueles CDzinhos anexos e tal não deu certo todas as tentativas que fizeram não foram muito felizes não não foram muito iluminados mas a pergunta é como é que é acesso a protótipo manda e-mail para mim que eu mando acesso ao Dropbox mas avisando que muitos deles estão com o link quebrado estão em processo de revisão tá meu e-mail vocês sabem né rrojomac.com 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 a Raquel lembrou de alguma coisa ótima da pandemia fique em casa e faça pela internet eu posso fumar dando aula é alguém brincou aqui com isso alguém brincou aqui com isso negócio de fumar você acha que a pandemia mudou alguma coisa no que é multiletramentos nos sentidos que a gente pode entender para multiletramentos pergunta do Samuel eu acho que ela intervia já se for dos multiletramentos estava escrevendo né Samuel lá em 1996 foi essa reunião do grupo de Nova Londres primeiro né aonde a internet ainda era muito inicial né ainda lembro que no começo a internet aqui no começo nos anos 90 mesmo e-mail era controlado pela PAPES a Annelisa não sabe disso que ela é muito novinha mas os primeiros e-mails que a gente teve só podia ter e-mail quem era do governo ou com autorização da PAPES né não era tu roupinha um que tinha e-mail tinha que ser professor universitário e tal até sair a primeira companhia né a primeira empresa administrando e-mails e tal não sei se foi a UOL enfim alguma dessas demorou né era um negócio muito controlado e tal mas por que que eu tô falando disso mesmo minha cabeça tá ruim demais qual era a pergunta do Samuel ele perguntou sobre se mudou alguma coisa no sentido do que a gente pode entender como multiletrar muito então intensificou-se muito é o que eu te disse minha primeira computadora uma tela verde com as letrinhas brancas a web 1 ela não era multiletrada a web 1 era texto branco só mudou o suporte como dizia o Schaftier nessa época né mudou o suporte né depois ele mudou de ideia e começou a dizer não é mais do que uma mudança de suporte né por quê porque o próprio computador e a internet mudaram né hoje em dia eles são muito mais multissemióticos e multimodais do qualquer letramento pense numa rede social que eu acabei de falar um textão tem um impacto só se ele for excelente textão né se não você nem rola a tela até embaixo porque a tela não é feita para grandes mensagens longas né e hoje em dia a multimodalidade portanto multiletramento é o que a primeira coisa que aparece nas publicações me deu até vontade de pesquisar isso de crítica política por exemplo né então eu acho que isso muda mesmo radicalmente a recepção mesmo das coisas pelos alunos a maneira de pensar é diferente da televisão né porque a televisão era uma imagem filmada sobretudo desenho animado e imagem em vídeo mas as coisas que se publicam nas redes sociais não são montagens né são memes quer dizer são coisas que tem um trabalho sobre a imagem anterior né é por isso que eu o pessoal está falando aqui que você acha que a live é um gênero novo né gênero novo não ao vivo você desistiu novíssimo pra mim porque é a primeira vez que eu faço não mas assim ela já estava aí né agora a gente teve que usar o gênero dá pelo menos no nível aqui dos professores o gênero dá não só da gente não dos músicos também acabei de começar a seguir o André Bujama no Instagram que ele estava lá eu sigo ele em tudo quanto é lugar né então aí segui também agora no Instagram e tal e então né virou virou o gênero que todo mundo faz né as conversas tem que ser de algum jeito né os artigos científicos que é o único tipo de artigo que eu leio uma live é um gênero não é outra coisa alguém está perguntando é live é gênero é pra mim é um gênero é um gênero que eu aprendi hoje aliás a lidar porque é a primeira vez que eu faço né fiquei aqui nervosa pois é eu estou eu estou inaugurando com várias pessoas várias pessoas foi a primeira vez eu vi lá com a Vera é gente está todo mundo rindo aqui falando do negócio de você estar fumando aí Roxane eu vou fumar meu marca-texto estou achando tão elegante vou fumar meu marca-texto para todo mundo falar bem também de mim deixa eu te falar outras coisas aqui tem uma crítica não para de fumar não já nasci fumando eu saí do útero e ligava na boca e pretendo ir para o caixão com ele na boca com ele né pode desistir o Renato e a Ani o Renato é meu colega do Cefete que está aqui e a Nívia eles estão falando que o problema é que o pessoal está levando o pessoal está levando a aula presencial para o online aí está ficando esquisito por isso que muita gente está achando as aulas ruins né ou então oferecendo pacote de videoaula que é mais chato ainda porque não é feito para o professor né você grava uma videoaula com aquelas coisas aquelas que são para cursinho vestibular por exemplo que tem no YouTube de monte aquilo é mais difícil então eu acho que tem um saber fazer também de como é que pode ficar interessante na internet né e aí fica ruim né mesmo as práticas mais caretas do impresso foram do impresso não do presencial foram parar ali na frente da câmera né aí fica chatíssimo né não é videoaula não é essa aula é uma aula comum que a Annelisa já viu eu sempre há muitos anos eu dou assim com meu PowerPoint cheio de vídeo que eu já trago a pasta de vídeo enorme lá no Dropbox com todos os vídeos que eu use mais alguns que não deu para botar enfim textos livros digitais interativos enfim né porque senão você não vai falar de tecnologia né aí alguém perguntou aqui se a sua prática não mudou nadinha foi fácil você transpôs suas aulas para remoto foi por causa disso você se adaptou alguma coisa eu já tinha PowerPoints já extremamente animados etc aí o digital está me atrapalhando porque o Google por exemplo só grava a fala da gente o que vai aqui para o meu microfone não deixa o som do que está no PowerPoint aí os meus alunos eu tenho que achar o link botar ali do lado agora já sei bota o link do lado eles abrem no computador deles mas isso supõe que eles têm boa conexão que vão abrir rápido etc né mas enfim para mim não mudou grande coisa porque em boa parte eu já fazia isso na própria sala de aula presencial né então já estava tudo lá meus seus alunos estão reclamando ah porque não poder pegar o texto na biblioteca nunca dei aula pegando texto na biblioteca sempre abriu uma parte da Offbox com todos os textos gente vou ter que começar de novo vou ter que começar de novo vamos lá vamos ver se eu chamo a Roxane aqui de novo oi pessoal oi gente nós caímos né para variar para variar o Instagram expulsou a gente estou chamando a Roxane aqui de novo aí ela volta a gente finaliza pessoal a live fica 24 horas na IGTV aqui tá quem perdeu pode assistir depois nunca consigo fazer em uma hora uma hora é muito pouco e depois a gente vai pôr no YouTube e vamos avisar tá é gente live é uma hora então eles expulsam a gente quando dá uma hora fica salvo 24 horas na IGTV e a gente tá providenciando o YouTube Roxane eu te chamei de novo é dá um ok pra mim aí ô Vânia obrigada obrigada Roxane volta pra nós aqui agora deu agora conseguimos agora deu é ele derruba a gente não tem jeito dá uma hora muito pouco não pode pode voltar deixa eu te falar uma outra coisa que perguntaram aqui perguntar se você vê multiletramentos como sinônimo de letramento digital a Tamiris perguntou não olha então aí é uma baita confusão né Tamiris esses muitos termos né você tem multiletramento letramento digital letramento virtual blá 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 e cada uma coisa né eu acho que multiletramento tem essa ideia do foco na coisa de que os letramentos viabilizados pelas novas tecnologias digitais são letramentos multissemióticos e portanto exigem multimodais outras pessoas falam né e portanto exigem que a criatura saiba ler imagem ler música ler entre aspas né ler a metáfora mas interpretar imagem interpretar música interpretar imagem movimento interpretar meu último livro com o Edu foi sobre isso né interpretar imagem no cinema no vídeo interpretar várias linguagens além do texto oral escrito que é o verbal né multiletramento é isso aí né o fato de que hoje em dia não basta mais você ser letrado para o letramento da letra o impresso né ou a escrita manual mas que é preciso ser letrado da lei imagem por isso que eu trouxe aquelas imagens estáticas do facebook né como memes políticos né então novos gêneros aparecem e tal então multiletramento diz respeito a diversidade de linguagens sobretudo né dos textos atuais permitidos permitida pelo digital né agora letramento digital é um conceito esse conceito muito amplo né eu chamo de palavras ônibus cabem 28 significados sentados mais 34 de pé ou seja letramento digital eu uso como uma palavra ônibus para significar várias coisas letramento na tecnologia digital mas qual letramento letramento para o leitor da imagem letramento para fazer programação letramento para o qual né qual é que é fazer música digitalmente minha filha está fazendo umas lives mas no caso dela é mais divertido porque ela toca chorinho com o grupo aí ela faz aquelas lives com várias telas que estão todos os grupos cada um gravando na sua casa sozinho um instrumento né aquilo deve ser dificílimo de fazer ela faz no iMovie porque sincronia de imagem isso é letramento multiletramento na era digital né agora usa o computador usa o computador é letramento digital é letramento digital então letramento digital para mim é um guarda-chuva multiletramento é um conceito mais restrito e a Simone pergunta se você acha que dá para iniciar multiletramento na educação infantil talvez na infantil eu não pensei porque tem algumas coisas mas eu fiz a partir do primeiro ano né na infantil eu não pensei você vê muitos bebês na internet mexendo em celulares e já rodando né mas eu pensei sobretudo para a alfabetização porque eu acho que é uma grande ou seja com oito anos né sete anos oito anos uma grande maneira de alfabetizar né porque também a escrita está muito presente em todas essas coisas lá e está dando certo quando nessa pilotagem que a gente está fazendo porque de fato os meninos mudam a maneira de aprender aquela coisa que os caras do multiletramento chamam de aprendizagem por design né eles fazem isso naturalmente o mais difícil é formar o professor para aguentar indisciplina porque é claro que eles não ficam quietos eles ficam mexendo no computador brigando por causa do computador é a coisa mais bonitinha então se você tivesse não sei na educação infantil mas se você tivesse me perguntado analfabeto é a coisa mais bonitinha uma das primeiras filmagens era com aluno de primeiro ano né na escola e eles falaram assim assim que eles chegaram perto do computador primeira vez né no laboratório da escola falaram alá fulano alá não é nada do jeito que ela está falando lá na sala de aula é nada de A A, B, C, D ela aqui é Q essa aqui não sei E R, T, Y né essa aqui não sei ou seja o teclado né então a frisa pode esquecer porque o teclado e olha é de forma não tem aquela outra redondinha então na alfabetização é genial porque você bota uma máquina letrada na frente da criatura né um monte de letra ali embaixo né e uma pergunta para finalizar você acha que teremos ganhos depois da pandemia nessas questões todas aí do digital do multiletramento quem sabe o material que você está querendo organizar né se elaborarmos essas lives acho que podemos ter algum ganho na formação dos professores né porque você está nos obrigando a refletir sobre as coisas na pandemia né e aí eu não tinha nem pensado nesse assunto né a pandemia vou ser bem sincera para mim não está mudando muita coisa porque eu sou bicho do mato morro sozinho não saio de casa e não saio da frente do computador então para mim não mudou nada eu também estou me sentindo um pinto no lixo ótima não gosto de passear não gosto de sair na rua né gosto de cozinhar de ficar em casa quieta só para mim não mudou grandes coisas mas para outras pessoas sim né e sobretudo para as questões da escola né eu acho que aí ela vai ter que se ela vai se aproveitar aproveitar a oportunidade para tentar melhorar vamos ver né as notícias de pandemia são muito ruins né dizem que vem uma atrás da outra agora eu meio lendo umas publicações científicas na internet que diz que é o derretimento da calota polar não é nada ninguém que comeu morcego na China não que é o derretimento da calota polar que está soltando crecas para históricas nossa senhora aparecendo coisa e aí se vai ter uma sequência de creca nova né sei lá é mas enfim bom tomara que a gente aproveite de alguma maneira para fazer coisa melhor né parece um episódio do Black Mirror né eu acho é é mas ó eu vou responder as pessoas aqui então gente esta live com a Roxane Rojo vai ficar 24 horas na IGTV quem não viu pode assistir amanhã até essa hora mais ou menos ela deve estar lá a gente vai salvar essa live que depois vai para um canal do YouTube que ainda não foi disponibilizado tá mas aí vocês vão poder ver quem perdeu quem chegou atrasado que várias pessoas falaram que ah só cheguei agora então vai ficar aí de hoje para amanhã e todos os convidados desse projeto estão escrevendo textos a partir dessas reflexões aqui que depois a gente vai disponibilizar também então vocês vão poder usar também como referência bibliográfica se não quiserem usar o vídeo né pode usar o vídeo como referência né mas se preferirem ler depois várias pessoas fizeram perguntas aqui sobre gêneros textuais gêneros discursivos hipertextos multiletramento a Roxane Rojo é autora de vários livros lá na parábola isso está pedindo para a gente um cursinho de 5 aulas de 20 minutos mais ou menos o meu está no ar também acho que o meu do Farato tem uns que estão no ar e ele pediu justamente sobre esse livro hipermodernidade gêneros discursivos tem lá 5 aulas é meio explicando o livro como é que ele é né e meio dando aula sobre o gênero a primeira ficou meio ruimzinha a segunda ficou mais ou menos a terceira eu engatei a quarta vai melhorando né então aí foi ficando melhor né porque a gente também está aprendendo a fazer essas coisas né então é só ir na parábola editorial tem os livros que a gente sempre recomenda e no youtube da parábola editorial tem vários cursos lá então lá não é live não viu gente o curso está lá é só acessar é um curtinho são 5 aulas de uns 20 minutos cada um isso então recomendamos que está rodando está rodando agora e o do Fará que está rodando agora é eu quero te agradecer muito viu Roxane essa disponibilidade aí de fazer live nesse esquema instagram é o instagram tem muito que aprender ainda também alguém falou aqui né é o problema nosso é que cada um está usando uma ferramenta agora eu tenho que andar com 4 ao mesmo tempo para fazer skype google hangout né o soft que não é como é que chama eu vim para o instagram porque o instagram é a rede que as pessoas estão usando mais atualmente e aí eu não quis eu não quis eu não quis ter que convencer as pessoas a irem para outro lugar eu preferi fazer uma coisa Milton Nascimento o artista vai onde o povo está eu usava para botar umas fotinhos da chácara e tal agora botei um álbum para eles lá no meu é o óbito rojo rox rojo viu gente para acessar os exemplos que ela deu aqui então obrigada roxane é gente eu vou vou repetir né um projeto de extensão do CFET centro federal de educação tecnológica de minas gerais aula aberta para todo mundo vir mesmo nós tivemos aqui quase 300 pessoas num determinado momento obrigada por terem vindo né amanhã tem o Vicente Parreiras falando sobre metodologias ativas ambientes virtuais de aprendizagem a gente vai ter mais duas ou três darei darei obrigada beijo para você roxane até logo tchau gente obrigada obrigada por terem vindo tchau